Se para muitos o carnaval é sinônimo de curtição, para outros é uma boa oportunidade de renovação da fé. Muitas pessoas optaram por viver este período de maneira diferente, no rebanhão com Cristo. O sábado e o domingo de carnaval para os católicos foi marcado pela espiritualidade. Muitas pessoas celebraram a fé em Jesus Cristo e a devoção a Maria no rebanhão com Cristo, evento promovido pela renovação carismática católica que aconteceu no Cedife. Foram dois dias de pregações, orações e muita música. O tema deste ano a gente baseou no tema da igreja este ano, que é o tema da misericórdia, sede misericordioso e é um louvor, sabe? É uma glória muito grande a gente estar aqui, porque tem muita dificuldade, tem muita tribulação, mas graças a Deus nós atingimos o objetivo. Foi de trazer as pessoas para ter esse encontro pessoal com Deus, para ter esse encontro pessoal com Cristo. E muitas das pessoas que estão aqui nunca tiveram esse contato, foi o primeiro contato com Deus. Então que nós possamos sair daqui sim e levar a palavra de Deus para todos os cantos do mundo. Eu acho que não deve ficar só aqui, mas nós devemos sair sim. E como os próprios discípulos, levar o evangelho de Cristo, levar essa palavra de Cristo, a boa nova de Jesus Cristo. Suelen veio de Montes Claros especialmente para ministrar a pregação da palavra de Deus no encontro. Bom, realmente é a minha primeira vez aqui em Januária, meu sonho era conhecer essa cidade. E assim, desde que eu cheguei aqui ontem eu senti um povo bem acolhedor, um povo do fogo mesmo. São jovens que têm realmente sede de experimentar esse Espírito Santo e pessoas que escolheram a melhor parte, né? Que é estar aqui no Carnaval com Cristo, no meio de tanta gente que escolhe outros carnavais no mundo. E eles escolheram estar aqui. Então, para mim, é uma alegria enorme estar aqui pregando, anunciando a palavra de Deus para todos esses jovens que aqui estão. Os momentos de oração e reflexão levaram os presentes ao encontro pessoal com Cristo, um jeito especial de viver o Carnaval. O que me motiva, na verdade, é festejar um momento festivo, todo mundo no mundo inteiro festeja, principalmente o Brasil, né? Você está num lugar tranquilo, você pode se divertir sabendo que vem e volta do mesmo jeito. Esse é um dos motivos, uma diversão saudável, na verdade. Para este casal, uma oportunidade de renovar a fé e atrair a juventude para a igreja. Essa maravilha, né? De estar aqui, esses jovens, deveriam estar aí no mundo, fazer outras coisas que não devem, e estar aqui louvando e agradecendo a Deus. Isso é maravilhoso, é de uma grandeza que não tem preço. Está feliz. Muito feliz, graças a Deus. E mais feliz de estar aqui na minha presença, o meu esposo, a minha filha, os meus amigos, tudo louvando e agradecendo a Deus. O que eu levo de hoje é ver tantos jovens aqui recebendo essa graça e saindo daqui hoje com grandes pregrações, grandes momentos de orações. Louvado seja Deus por ter dado o seu grandioso filho a morrer por nós e nos consagrar essa grande salvação. Só de mim eu não posso mais viver. Louvado seja Deus por ter dado o seu grandioso filho a morrer por nós e nos consagrar essa grande salvação.